Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dengarumpa 2. No episódio passado, o Nacto explodiu o restaurante e nós ficamos encarregados de encontrar as outras bombas que ele disse ter espalhado pela ilha. E bom, nós vamos começar pelo castelo Nezumi, eu acho que esse é o nome, é o castelo que a gente não visitou na outra ilha, na quarta ilha, se eu não me engano, porque, segundo ele, é um lugar que a gente nunca foi antes e os únicos lugares que restaram foram esse castelo e as ruínas abandonadas. Nós não temos a senha pra entrar lá, então tudo que nos resta é chutar e ver se tá naquele castelo. Por favor, esteja. E, cara, eu não tinha sentido isso antes, mas a minha língua tá doendo muito enquanto ela bate no céu da boca. Meu Deus, que sensação horrível. Ok, esse vai ser um episódio sofrido, mas aqui somos nós, no castelo Nezumi. Ei, ei, olha isso! Oh, a entrada tá destruída! Ai, meu Deus, meu Deus. Foi explodindo em pedaços, como se tivesse detonado. Se isso for verdade, parece que esse é o local. Então as bombas estão aí dentro. É o que parece. Então, vamos tentar entrar. Mas precisamos ser cautelosos. Precisamos estar bem atentos. É, você tem razão. Ok, sem perder muito tempo. Primeiras damas, não! Ah, que droga. Mesmo com medo, eu atravessoi a porta com bastante nervosismo. E lá... Ah! Ok. Mas que lugar é esse, eu... Pensei que o interior seria totalmente diferente. Eu não tinha uma visão de como seria o interior, então tudo faz. Um ambiente é semelhante a um de um templo ou uma igreja. Entretanto, é impressão minha, ou... Parece que não há bombas escondidas aqui. Não é apenas impressão sua. Se as bombas são fortes o suficiente para explodir uma igreja inteira, elas devem ser bem grandes. Mas eu não vejo nada enorme aqui. E também não vejo nenhum lugar que possam estar escondidas também. A gente mal entrou, mas tudo bem. Então, as bombas não estão aqui. As bombas não estão aqui. Mas mesmo assim... Ah... Eu sinto que há algo suspeito aqui. Mas por quê? Parece que esse lugar é diferente de alguma forma. Esse sentimento... É o mesmo sentimento que eu senti quando vi aquela antiga ruína pela primeira vez. Ok. O que é isso? Há uma enorme lança de aspecto nórdico na parede. Parece um pouco chamativo, mas... Eu tenho uma forte sensação de que essa lança não é apenas uma decoração. Enfim... Isso é muito estranho. Há algum tipo de cordão amarrado na ponta do cabo. O que significa? Essa arma é projetada para capturar um oponente usando a corda como um chicote, pouco antes de você dar um golpe final. Então é como uma foice de corrente? É? No entanto... Você tem que ter muito cuidado. Usar um chicote como arma é bastante difícil. Você pode ser atingido em vez de atingir o alvo pretendido. Isso é muito engraçado. E você também pode causar um momento inesperado de fanservice... Há? O que você está falando? Oh... Entendi. Os belos lutadores que se colocam em situações obscenas estão em demanda universal. Mas do que você está falando? Ela está falando como se a Mikann... A Mikann... E aí, pessoal? Venha conferir. Olha só! Hã? O que é isso? Para todos os sujeitos... Ah... Ok. Os sujeitos? De quem eles estão falando? Isso se refere... A nós? Há mais coisas escritas abaixo disso. O que isso significa? A senha para guiar todos ao futuro é... Não dá pra ler o resto. Ok. Ah... Que diabos é isso? Não podemos nem ler a parte mais importante. O que significa essa frase? A senha para guiar todos para o futuro? Ah, talvez seja... Uma senha. Uau! Uau! Nohá, Jime! Mas parabéns! Você é um gênero! Será que a senha para acessar aquela ruína antiga? É a única coisa que faz sentido pra mim. Guiar todos para o futuro? Será que se refere a palavra japonesa escrita na porta? Como esperaram da senhorita Sônia? Ela só teve que ler uma vez para entender o que significa. Mas se não podemos ler a senha, não há nada que possamos fazer. O meu gênero está doendo muito. Que trágico. Ah, Shaq? Ah, eu me pergunto... Quem apagou isso? Ah? Quem apagou? Então, o que eu quero dizer é que não parece que foi apagado naturalmente, certo? Parece que foi arranhada a força. Essa é a única maneira que eu consigo ver isso. Mas... Mas... A Monomi e o Monokuma não deveriam ter entrado nesse castelo porque eles não gostam de raças, certo? Então, foi o Nagto. Foi ele que apagou a senha. Imperdoável. Ai, meu Deus. Está doendo muito. Desculpa, gente. O Nagto provavelmente descobriu a senha que estava escrita aqui e usou para entrar na ruína antiga. Então, ele escondeu as bombas dentro da ruína antiga. E ele apagou a senha também. Então, ele apagou a senha para que não pudéssemos desaproximar das bombas. Droga! Isso realmente fez muito sentido! Se isso é verdade. Ele nos deu uma dica, mesmo sabendo que não poderíamos usá-la. Cara! Será que ele fez isso para enfiar essa realidade na nossa cara? Como entrar na ruína antiga se não soubermos a senha? A gente pode chutar, sei lá, a probabilidade. No final, não podemos saber nada sobre as bombas. Fazer nada sobre as bombas. A menos que o traidor se apresente. Será que o Nagto nos trouxe aqui para nos esforçar a perceber essa situação? Nos esforçando a confrontar o desespero diante de nós. Jogando em nossas caras o fato de sermos impotentes. Droga! Isso é algo que uma Okuma faria! Quem quer que você seja? Você não precisa se revelar para nós, apenas se apresente ao Nagto. Se você não fizer isso, vai acabar morrendo também. Você sabe muito bem disso. Ei! Com quem você está falando isso? Eu não sei! Eu só estou dizendo isso para todo mundo! Vamos parar. Obrigada entre nós não vai nos ajudar em nada agora. O mais importante agora é... Encontrar a senha para entrar na ruína antiga. Ou procurar pistas que possam relacionar a ela. Enquanto cooperarmos em explorar a ele inteira, talvez possamos encontrá-la, certo? Você está nos dizendo para procurar por toda a parte de uma senha que talvez nem exista? Ah! Ei! Quem diria que uma senha que... Estaria aqui em primeiro lugar? Deus, eu morro de minha amiga! Você não foi um monokumon, Monomi? Quem seria? Como vamos encontrar alguma coisa sem nem sabermos sobre isso? Por favor, espera! Então, o que você quer que a gente faça? Apenas ficar parados até todos nós morrermos? Sônia... Isso... Isso não é diferente de quando estávamos na casa maluca. É o que nós aprendemos lá. Nós aprendemos a não desistir de viver. Não é? Sobre isso... Por que eu não fui o único que disse isso? Agora, casuíche, qual o seu problema? Muito bem, então. Eu vou procurar sozinha. Com licença. Sônia, espere! A Sônia acabou me ignorando quando eu chamei ela imediatamente. Ela saiu da área. Seus ombros estavam tremendo um pouco. Tenho certeza disso. I mean... Mas... Que diabos foi isso? Shut up! Shut up! Droga! Tudo bem, então! Você quer procurar? Então, tudo bem! Eu falei errado, procurá-las. Tudo bem! Ei! Casuíche saiu do castelo Nezumi e andou em direção oposta, Sônia. Que raiz eles estão fazendo? Agora não é hora de brigas internas. Like... Bem... Pode ser uma boa ideia separarmos para podermos trabalhar melhor. Hã? Por quê? Vejamos. É mais fácil se mover assim. Você sabe. Caso alguém queira ir... Ver uma certa pessoa em segredo. Oh, entendi. É... Eu acho que não é uma maior ideia. Foi mal. Estava pensando em voz alta. Apenas finja como se você não tivesse escutado nada. De novo não. Cara! Sempre estamos separados! Se você acha que sim, então... Por favor, me ajude! Sim! Deixa comigo! Eu tenho um plano secreto. Eu só preciso localizar a raiz do problema e apagá-lo do mapa. A Kani? Qual é o seu plano secreto? Por favor, que não seja matar o Nagito de raiva. Eu tenho um apresistimento sobre o jeito como a Kani está agindo. Eu vou correr atrás dela. É melhor montar a Kani longe do Nagito por enquanto. Bem longe. Isso tá certo. Acho que eu vou deixar isso com você, Shiaque. Embora você não tenha força física pra parar a Kani, mas... Tudo bem. Eu te vejo mais tarde. A Shiaque correu atrás da Kani. Então... Acabei sendo o único que restou aqui. O clima tá tenso, cara. O que isso significa? Quem são os sujeitos que estão sendo referidos nessa mensagem? Qual seria a senha para guiar todo mundo para o futuro? Se alguém escreveu isso, então provavelmente sabia que esse Kani game ia acontecer, não? Eu fui o último a sair do castelo no Exume e perambulei a ida inteira em busca de pistas sobre a senha. Mas eu não esperava encontrar algo. E no final... Foi exatamente o que aconteceu. E assim... O tempo passou em sua velocidade habitual. Ahem! Ahem! Hope's Peak Academy School Trip Executive Committee has an announcement to make. It is now 10pm! Por favor, voltem às suas ruas e relaxem. Deixem o som do oceano lentamente rockar você para dormir. Agora então, sonhos caros, todos. Boa noite! Depois que eu cheguei com as mãos vazias eu voltei para o hotel. Eu não vi mais ninguém no meu caminho de volta aqui. Mas, eu também não os vi enquanto eu estava explorando também. Isso porque, embora a saída seja tão vasta, a quantidade de pessoas diminui drasticamente desde o início. E não consigo pensar em nenhum motivo além disso. Eu deveria voltar. Nacto disse que o tempo acaba amanhã ao meio-dia. Mas um dia está prestes a acabar. O que significa que resta apenas metade de um dia. Não dá para imaginar que o traidor vai se confessar. Nós nem sabemos se o tal traidor realmente existe. Mesmo que exista, é possível que o próprio traidor tenha esquecido do fato de ser o traidor. Todo esse pensamento me faz fingir que eu deveria fazer alguma coisa mais. Meu cérebro e meu corpo ansiam por descanso. É provavelmente por causa de todo o caminhado que eu fiz hoje. Quando eu cochilei... Imagens horríveis e repugnantes começaram a surgir no fundo da minha mente. Uma após a outra. Mas antes que eu pudesse me concentrar nos detalhes dessas imagens... Eu lentamente... Afundei nas profundezas da escuridão. Ah! Depois de todo esse climão... Hey, um... Eu acho que desistir é certamente importante. Se você não desistir dos seus sonhos... Eles se tornarão realidade. Isso nada mais é do que um troço chato. Não importa o quanto você tente e não seja... Blá, 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 blá. Ninguém liga para o que eu falo. Afinal, eu sou só um russo maluco e eu posso ser trocado por qualquer outro na fábrica de brinquedos. Uhuhuhu! Isso é tudo do Monokuma Theatre! Ok, foi bem rápido. Tá bom, Monokuma. Enfim. O cenário dessa manhã é o mesmo de sempre. É, embora a gente só tenha algumas horas até morrer, eu posso ver a luz do sol passando pela janela. Eu posso ouvir o som dos passarinhos. Eu posso ouvir o som da bomba que o Narkton colocou... Quer dizer, não! Quando o tempo acabaram, meio-dia... No momento... Nada mudou ao nosso favor. Normalmente eu iria ao restaurante, mas... O que eu devo fazer hoje? O tanto que eu me lembre do que o Narkton disse... Não se esqueça de agradecer ao Gaspiner por se tornar membro do canal! Ahn... Tá certo, Narkton. Parece que ele estava planejando ficar no restaurante. Espera um minuto. Ele vai estar lá o dia todo. Então... Se alguém foi ao restaurante, como de costume... Esse mal pressentimento estava ficando mais forte. A cada batida no meu coração... Eu imediatamente corri para fora do meu chalé. É o que eu estou pensando... Holy shit! Pera lá! Isso pode ser muito perigoso se ele... Se alguém for para lá, como de costume, e ele achar que essa pessoa quer... Quer se entregar... Sônia! Ahn... Bom dia, Ajme! Sobre ontem eu... Posso ter sido um pouco descuidada com as minhas palavras... Ai, Sônia! Que bom que você está bem! Agora só vamos entrar! Por favor, vai! Anda! Por favor! Ele pode atacar a pessoa achando que é um traidor! Meu Deus do céu! Caramba, cara! Isso daqui está um... Um chiqueiro! Ai, meu Deus! Por favor! Ai, não! E no momento que eu ponho uma espécie no restaurante... O pior cenário estava acontecendo diante de mim! Não! Ah, ok! Agora! Onde você esconde as bombas? Isso sube, mas eu nunca vou dizer. Se você realmente quer que eu me peguei, você deve tentar me torturando ou algo. Huh? Tortura? Talvez... Você pode encarar meus dedos com aquele forco lá... Ou... Descarar meus olhos com aquele espécie. Se você não é capaz de me encerrar com desespero... Não tem jeito que minha esperança nunca vai... Hã? 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 De repente... A Kani agarrou o Nagdur pelo pescoço e seu rosto começou a ficar com um tom vermelho assustador. Calma lá, a Kani. Ela continua apertando as mãos com mais força. Não! Calma, garota! Meu Deus do céu! A Kani, faça o que quiser, mas... Diminui um pouquinho a força. Como se ela estivesse sendo toda quebrada o pescoço dele de uma vez e apenas estrangulá-lo. Mano! Que diabo você tá fazendo? Hã? 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 Você não vai realmente matá-lo, vai? Mas ela estava bastante dominada pela raiva para nos ouvir. Não! Hã? Meu Deus, me esqueça, não foi o pescoço do Nagdur. Minha nossa! Hã? Ai, meu Deus... Hã? 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 O que é que eu? Tá fazendo afinal? Eu que pergunto Onde é que você realmente tava tentando matá-lo? E foi aí que aconteceu Eu vi ele se levantar lentamente Obrigado, Akane Eu pude ver no meu cachorro Eu não o ouvia há séculos Eu acho que isso pode ter sido o seu troco Você provavelmente deve ter irritado Akane em primeiro lugar Eu não quis fazer isso Afinal, de qualquer forma Obrigado por me salvar Parece que eu te devo uma Nesse caso, nos informe a senha da ruína antiga, por favor A senha? Para aquela ruína antiga? O que você vai fazer lá? Não seja idiota Você escondeu as bombas dentro daquela ruína, certo? Sim, eu fiz isso Até ontem Mas o que? Nagito, como assim até ontem? Até ontem? O que significa isso? Eu deveria perguntar diretamente na... Meu Deus, eu cliquei na escada sem querer Nagito, como assim até ontem? Nagito, o que você quer dizer com até ontem? Bom, não havia nada importante dentro da ruína antiga Apenas um cenário familiar Um cenário familiar? Geez Eu acabei ficando cansado Além disso Não fazia muito sentido deixá-las lá Mesmo se você soubesse da senha da ruína antiga Não teria utilidade alguma E já mudei as bombas para outro lugar Mas elas estavam dentro daquela ruína antiga, certo? Nagito? Enfim Eu acho que eu tive sucesso em mudá-las de lugar Elas estavam prestes a serem encontradas antes do traidor confessar Bem Não que isso realmente importe Na verdade Talvez seria melhor Para fazer a esperança ficar ainda mais brilhante Para de falar bem cedo Não diga onde você colocou as bombas Parece que você está com pressa Bem Isso é compreensível Afinal o tempo se esgota hoje Então vamos começar a batalha final A batalha final entre traidor e todos nós A batalha final Entre esperança e desespero O lugar onde escondi as bombas dessa vez fica Em um lugar que todos vocês foram pelo menos uma vez Isso é tudo? Isso é muito amplo Nem fala cara WTF? Não deve ser tão difícil se vocês se dividirem Porque não começam agora Enquanto todos cooperam Vai ser mais fácil descobrir onde estão as bombas Mas o que? Isso é emocionante Vai ficar tudo bem Tenho certeza que tudo vai dar certo no final Afinal Não tem como a esperança perder A esperança absoluta que pode romper qualquer desespero Jamais vai perder em um lugar como esse E não é só isso Eu acredito em todos vocês Eu acredito no tempo que todos passamos juntos E mais do que tudo Eu acredito no meu talento de super corredial Eu sou tudo Então vai ficar tudo bem Então apenas acredite na esperança que reside em seus corações Após dizer isso Nat se afastou E nos deixou com sua mensagem sinistra Droga Por que é que ele tem que estar vivo? Quem se importa com isso? Eu não importo Além disso Não temos tempo para brigar Mas Você tem razão Devemos nos apressar e procurar as bombas Ainda não há tempo para desativá-las Mas com base em todos os lugares que investigamos Eu não sei onde podemos procurar A única coisa que podemos fazer É nos dividir e procurar o máximo de lugares possíveis Temos seis pessoas aqui Cada pessoa deve se encarregar de procurar em uma ilha Então Queira investigar é essa Eu já memorizei todos os lugares dessa ilha Deixa comigo Se a Connie vai ficar com a primeira ilha Então Eu vou investigar a segunda A senhorita Sônia deveria ficar na menor ilha Você concorda em investigar a ilha central? Mas Você provavelmente não está acostumado a fazer muito esforço, certo? Então tá tudo bem você ficar com a ilha central Siak Você procura na terceira ilha Hajmi Procura na ilha do parque de diversões E eu vou lidar com a última ilha Tudo bem, então Vamos fazer isso Vamos nos apressar e encontrar as bombas Para que possamos cuidar do Nacto de uma vez por todas Saímos do restaurante Imediatamente para procurar as bombas Não tivemos tempo nem para pensar quem era o traidor Mas Isso é bem irônico Tivemos que nos dividir por causa do Nacto, mas Essa é a razão pela qual todos estamos cooperando E isso Também é por causa do Nacto Isso é muito irônico Não é hora de encontrar ironia nas coisas Hajmi, a gente tem que encontrar bombas Isso sim Ok Cá estamos na quarta ilha Procura as bombas em todos os cantos Vamos nessa Uhul De acordo com o Nacto As bombas tem potencial suficiente para destruir uma ilha inteira Então provavelmente essas bombas não devem ser tão pequenas Com certeza eu irei encontrá-las É Em algum lugar daqui Eu chutaria na casa da Monami Nós não entramos lá então Acho que faria sentido Talvez Está aberta Perfeito É isso Tem uma bomba enorme no teto dela A porta está aberta Parece que agora dá para entrar Mas É possível que a bomba Esteja escondida aqui Então entra What the fuck Tudo bem Eu vou conferir Olha a razão Eu não duvido que esteja aí dentro Mas enfim Ai meu Deus É a música da Monami Ai meu Deus What the fuck Como eu deveria descrever esse lugar Eu diria que é tão doenticamente Adorável que me dá agonia Doentiamente Adorável que me dá agonia Você aqui Por que Por que o Razm está na minha casa A porta estava aberta Então Eu sei É meio inconveniente Não é Desculpa Se que ela ouviu isso A Monami foi até a porta E Está quebrado Está quebrado Meu sistema de segurança Está quebrado O ladrão Provavelmente Fez isso Ladrão? Não O lobo não é Desculpa Uma professora Levava Oh gente Eu pulei de querer Parece que eu deixei cair Em uma desgraça Meu Deus Como ela é barulhenta Ou barulhenta Não sei Eu fui manchada Com uma desgraça Essa desgraça É pegajosa Enfim Você disse sobre um ladrão Você está falando Monokuma O Monokuma não falia Algo tão barato Como quebrou A fechadura Desde que ele assumiu O meu poder Ele pode fazer O que ele quiser Nessa ilha Assumiu o seu poder Você sempre está sendo dramática Mas se não foi O Monokuma Então Significa que o ladrão É um de nós Eu não estou duvidando Dos meus amantes Ou algo assim Mas com certeza Minha coisa preciosa Foi louvada Afinal O que seria Essa sua coisa preciosa Minha caixa De tesouro Eu acho que Nenhum de nós Iria roubar A caixa Do tesouro Da Monami É Mas se alguém roubou Então Por qual motivo Roubaria Você pode me avisar Caso encontre Meu tesouro É uma caixa De tesouro Magnífica Coberta de brilhos Lojas E tudo mais Nenhum Se eu me deparar Com uma coisa assim Claro Ok Isso são roupas De Monami Eu sou meu cabide Peluças De Monami Cabides Não mexe Não mexe nas minhas Coisas sem permissão Elas são muito Importantes Suas próprias peluças Deve ter muito amor A si mesmo Igual Monokuma Você está Me dá uma aula Particular Especial Depois da escola Então A professora Monami Vai lhe dar Boas expressões De pla... Ei, ei, ei Isso realmente Só como algo Inapropriado? Só um pouco Você foi a única Que começou a dizer isso É... Então... Não... Esses monitores aqui Eu acho que é tudo Que a gente tem pra olhar Esses monitores aqui Eles não estão mostrando Nada agora Mas... Por que estão tantos aqui? Você está me monitorando Por eles? Oh-oh Eu acho que é o caso Isso mesmo As câmeras de vigilância Espalhadas por toda a ilha E as imagens dessas câmeras Estão gravadas Você não estava assistindo As imagens desses monitores Então você estava monitorando Não estava? Ah, eu li com a voz da Monami Era o Raspberry falaram Eu estava Até o Monokuma Tirar de mim Eu tenho mais Levando-lhe a mágica E por causa disso Monokuma Ela bota dos meus poderes Então... Eu não tenho mais autoridade Para monitorar todo mundo Esses monitores São inúteis Meu Deus do céu Eu não aguento mais falar desse jeito Que tem a ver As câmeras de vigilância Enfim Eu não consigo mais Monitorar vocês Eu não posso Seguir os seus movimentos A menos que o Nicola Esses ótimos ouvidos Que eu tenho Eu realmente não entendo mais Isso significa que O Monokuma Está nos observando Usando as câmeras de vigilância Não Provavelmente Não é ele também E em seu estado atual Ele não deveria ter necessidade De usar essas câmeras Seu pão dela Continua aumentando Além das minhas expectativas Ele superou Qualquer expectativa Ei, para de falar Sobre essas coisas Que não fazem sentido E você está assistindo Os filmagens Dessas câmeras de vigilância Afinal Talvez Seriam as pessoas Do exterior Do exterior Você quer dizer Que o grupo Está controlando Você e o Monokuma Entendo Então As pessoas do lado De fora da ilha Estão assistindo A transmissão Pelas câmeras de vigilância E Bem Vamos apenas Deixar Esse assunto De lado Não tem como Eu fazer isso Monami Tentei né Mas Mas Eu não posso Lhe dizer Uh oh Ah Ei Monami Cheers Você está chorando Para tentar Desviar do assunto Exatamente O que o Monokuma Faz Assim como eu imaginava Não posso Confiar nela Tudo bem Já chega De pelo grão Agora Agora é minha vez De questionar você Ah Eu Ah Eu não sei Se eu quero Participar disso Por que você Veio de repente Ao palco de diversões É muito estranho Você esteja andando Por aí Sozinho Aconteceu Alguma coisa Realmente Aconteceu Algo Ela não está Por dentro Disso Hã Além de ter Entrado No quarto De uma dama Isso mesmo Eu não tenho Tempo Para perder Em um lugar Como esse Ei Eu preciso Te fazer Uma pergunta Importante Você sabe Onde ele está Em algum lugar Na ilha De Everwalk O Nagito Olá Monami Então você está Aqui Quer brincar Com seu irmão Mais velho Monokuma Vamos lá Todo mundo Está ocupado Você não deve Ficar Interferindo Então se apresse Vem A brincar Comigo Minhas Orelhas Por favor Para de puxar Minhas Orelhas Eu vou deixar O resto Para você Eu vou deixar O resto Com você Então Faça O seu melhor Ele sempre Interfere Quando estamos Discutindo algo Importante Eu acho Que ele realmente Está nos monitorando É Eu não tenho dúvidas Agora é hora De reclamar Deveria voltar A procura Das bombas Que aparentemente Eu não estou Aqui dentro Mas Então deveria Ter mais tempo Para perder Ok Saí da casa Da monomia E voltei A procurar As bombas Mas Eu não tenho A menor pista Agora Droga Eu não acho As malditas bombas Em lugar algum Nada de bom Vai acontecer Se eu estiver Com pressa Eu deveria Tentar procurar Elas em outro lugar Mas aonde Eu realmente Estou sem pista Nenhuma Agora No castelo Definitivamente Não é Talvez lá Não Eu imaginei Se eu voltasse Mas Aparentemente Não Então Eu não acho Que seja Aqui no castelo A gente acabou De voltar Aqui Não tem como Não tem como Ser aqui Ah É Não tem como Seria uma grande Perda de tempo Se fosse aqui A gente acabou De sair daqui Quer dizer Ontem Mas enfim Droga Eu não acho De uma dita As bombas Ah Talvez aqui Na casa maluca Será que a gente pode Voltar pra casa maluca Eu definitivamente Não quero voltar Mas Quero saber se dá Vocês lembram Daquele ditado A curiosidade Matou o gato Vamos tentar É possível que as bombas Tenham sido colocadas Dentro desse trem Não adianta Eu não vejo nada Que se parece Com uma bomba Ok Eu não quero arriscar Vamos sair logo daqui Eu não quero arriscar Entrar no trem Pra casa maluca Seria Oi Rajme Eu encontrei elas Você encontrou o que? Sim Uma tonelada De bombas empilhadas Droga Eu realmente não esperava Encontrar bombas De verdade Onde você se encontrou? Perto daquela fábrica estúpida Onde estão feitos Os monocomas de pelúcia A fábrica de pelúcias? Entendi Vou avisar ao Kazui e a Shia Kani Você pode ir avisar a Sony e a Shia Kani? Sim, eu posso Então vamos nos reunir Todos e encontrar Em frente ao local Onde estão as bombas Vamos nos encontrar Em frente ao local das bombas Mas o que vai acontecer Depois disso? Seremos capazes de tê-las? Não Não faz sentido pensar nisso agora A Sony deve estar na rede central E a Shia Kani na terceira ida Ok Vamos lá Atrás delas Quem é que está na principal E quem é que está na terceira É a Shia Kani na terceira E a Sony na principal A Shia Kani deve estar na rede central Mas o único lugar Da saída E onde as monos Provavelmente Devem estar escondidas É no parque de Abruwalk Se esse for o caso Então a Sony está procurando lá É a única coisa Que faz sentido pra mim Eu já vou Ai, a Shia Kani está bem ali Mas eu vou logo aqui Logo nesse parque E aí eu já me livro Da ilha principal Ai meu Deus, cara E ainda tem essa coisa enorme Que eu não faço ideia do que que é Que parecia uma bomba Mas Eu não vejo a Sony em lugar algum Ei, Sony Estou aqui Brincadeira Sou só eu Rádio me usou o charme Mas não foi muito efetivo Porque Ela já foi para um lugar Bem distante O que? Brincadeira Ai meu Deus do céu, cara Se você está procurando a Sony Viu ela andando pela base militar Base militar? Aquela base da última ilha Ela já sabe algo sobre as bombas Será que Por isso que ela foi para a última ilha Talvez, cara Mesmo assim Não há razão para ela estar na base militar E as bombas foram colocadas na fábrica de peluça Eu realmente não entendo Mas eu vou para lá Depois de falar com a Shia Kani Ok Talvez Ela tenha ido para a base sozinha Sem saber de nada sobre as bombas A Shia Kani deve estar na terceira ilha Tudo bem Eu vou lá agora Vamos salvar a nossa namorada Pessoal Eu estou com medo dessa bomba enorme Não sei se é uma bomba Mas Está esquisito demais esse timer Ok, a Shia Kani deve estar por aqui Ai meu Deus Essa é a casa de show É isso Espera Ali é a Shia Kani Ah Shia Kani é você Ai meu Deus do céu Oi Perfeita Oi amor Shia Kani Eu estava procurando por você Alô O que aconteceu? Não demora tanto para responder São as bombas Nós encontramos as bombas Vamos logo para a fábrica de pelúcias Anda Shia Kani Está me ouvindo? Não é hora de ficar viajando Ah, você está certo As bombas são ruins, certo? Temos que ir para lá então Eu vou na frente Pelo menos ela mostrou um pouco de tensão Mesmo uma situação como essa Ela se move no ritmo de um caracol Tudo bem Eu devo me apressar e chamar a Sônia Para erros na base militar Afinal Ah, pera Ela está na base militar Ah Eu dei errado Enfim Meu Deus do céu Cara Vamos correr daqui Ela está na quinta ilha Vamos lá Sônia Por favor Esteja bem Parando para pensar agora Os hamsters do Gun Seriam muito úteis Eles literalmente poderiam funcionar como um cachorro anti-bomba É cachorro anti-bomba ou não Eu não faço a menor ideia Eles seriam muito úteis para rastrear essas bombas agora Ai, cara Com que eles ficaram? Sônia, está com você Ainda bem que ela está viva Meu Deus do céu Sônia Lá está ela Que diabos ela está fazendo em um lugar como esse? Eu não faço ideia Por que você não pergunta logo? Ráge-me Crack, crack Ótimos efeitos sonoros Parece que a senhora está procurando algo na parte de trás do caminhão Ah, ei O que você está fazendo? Sônia Ráge-me Por favor Não me assuste assim Eu pensei que meu coração fosse explodir Explodir Não, as mãos falaram Começa aqui, Sônia Enfim O que você está fazendo aqui? Você não estava procurando as bombas na ilha central É Eu estava, mas Havia algo que eu precisava confirmar aqui Isso já não importa mais por enquanto Porque já encontramos elas Ah, o que vocês encontraram? As bombas Ora, bolas Encontramos as bombas na fábrica de pelúcia As bombas estão na fábrica? Vamos nos apressar e ir logo para a fábrica Os outros já devem estar lá também Sônia O que você está esperando? Se eu não nos apressar, você irá tarde demais Meu Deus, essas falas são muito formais Você tem razão Eu entendo Eu irei para lá em breve Então, por favor Vai na frente sem mim Sônia, você não ouviu Tem bomba lá Vai ficar tudo bem Eu irei alcançá-los em breve Tá bom Então eu vou na frente Não sei o que a Sônia pretende fazer Mas não tem tempo para discutir sobre isso Eu deixei a Sônia sozinha Decidi ir para a fábrica de pelúcias Cara Mas por que ela está na base militar? Eu não faço ideia Talvez ela esteja procurando pista Ela deve ter visto tudo Na Ilha Central Já que não tinha quase nada Enfim, as bombas são prioridade agora Tá legal, vamos lá Ah, é aqui, meu Deus Fábrica de pelúcias Ali é a Sônia Eu contei a ela sobre as bombas Mas ela não quis me ouvir Ela disse que viria depois Viria depois? Por que? Eu já disse que essa não era para extrações Mas Eu posso extrazê-la? Você realmente acha que é teu pra isso Seu idiota Calma Você tem razão Precisamos parar as bombas primeiro Isso mesmo Vamos logo Ai, cara Estávamos reunindo coragem E em seguida Entramos na fábrica Ok, onde está What? A primeira coisa que eu notei Foi o ronco do motor De um caminhão próximo Um caminhão aqui Mas Por que? Ah Ninguém vai me explicar nada Eu vou ter que clicar Ah, tá Você Um caminhão estacionado No meio da fábrica Um monte de objetos Já parecem perigosos Estão Na carroceria Do caminhão Essas coisas Em cima da carroceria Será que é o que eu estou pensando? Eu não sei O quão poderosas elas são Ou se elas têm energia Para explodir ainda inteira Mas Se há tantas Elas devem ser Extremamente poderosas Ah Talvez Será que ele realmente Dirige esse caminhão Para carregar todas essas bombas? Seria perigoso Casuíche Você não consegue desarmar Essas bombas Você é bom nesse tipo de coisa Não é? Eu Pensei que podia Mas Parece que o motor também está agindo Com o detonador Droga Então é por isso que o motor Ele está funcionando As bombas estão configuradas Para acionar Quando o motor parar de funcionar O isolador vai Explodir Desencadeando a explosão Eu não me importo Com essa coisa Construída Você pode desarmar Ou não É impossível Eu Não tenho tempo suficiente O detonador principal Foi colocado Dentro dessa caixa De metal Volumosa E fechada Não tem como Desarmar uma bomba Você não conseguirá Abrir essa coisa Então Fazer isso Iria demorar muito tempo Isso não é bom Sim Já é meio dia E se Nós usarmos as ferramentas Da base militar Não temos tempo Para isso O motor do caminhão É o detonador Certo Então não podemos Ganhar mais tempo Adicionando mais gasolina Não adianta A tampa de combustível Foi isolada também Então eu vou dirigir O caminhão Até levar ele ao mar Você não pode Nem tem uma carteira De motorista Você realmente Vai tentar me parar Mesmo sua família Sendo dedicada A quebrar a lei Mas mesmo se isso Fazer isso é impossível Tem uma corrente Enrolando o volante Se nós não podemos Desligar a bomba Economizar tempo Ou mover o caminhão Não há nada Que possamos fazer Jack Me dá uma luz Olha isso Hã? Sim Algum tipo de máquina No topo da caixa de metal Que o casuíste mencionou antes Hã? Uma máquina Em cima da caixa? Ah Isso Isso parece com Um leitor de cartões Um leitor de cartões É Um leitor de cartões Um leitor de cartões Talvez Possamos armar as bombas Se passarmos o cartão adequado O que? O que? Que cartão Seria esse? Então Talvez isso seja possível O Nacto Não seria capaz De desarmar as bombas Se ele não deixasse De alguma maneira Fazer isso Certo? Talvez ele nunca Ter planejado Desarmar elas Desde o início Não Eu não acho Que seja isso O Nacto Provavelmente Está orientando A nós A fazer algo Aqui O que você quer dizer Com Fazer algo Chiaki Conhecendo bem O Nacto Com certeza Há algum tipo De pista Para isso Eu acho Tem como Você ter um pouco Mais certeza Das coisas Importantes Aquele bastardo Provavelmente Faria algo assim Então vamos Ter que achar isso Temos que achar isso O Nacto Está tentando Nos orientar A fazer algo Aqui Se isso é verdade O que ele está Tentando nos orientar A fazer dessa vez Hã? Hã? Será que é a mesma coisa? Eu acho que é Esse caminhão É apenas uma grande bomba Esse caminhão Foi tirado lá Da base militar Não foi? É o mesmo O que a gente viu Cheio de coisa Cheio de arma Atrás É, tá Calma Pera Máquinas de produção Ok Todas as máquinas Estão paradas Mais importante O que é aquilo aí? Estava aqui Quando eu cheguei Pela primeira vez Hã? O que? Hã? Hã? Um laptop? É, eu já estou acostumado A falar laptop Para a Danganronpa Não o notebook Isso Não estava aqui Da última vez Que eu vim certo Parece suspeito Talvez devêssemos examinar Exame Sim, você tem razão Assim que eu toquei no laptop Algum tipo de programa Começou a abrir De repente E imediatamente O vídeo começou a tocar Ah não Olá a todos Bom trabalho Então vocês realmente Encontraram as bombas Não é? Acreditar em vocês Realmente valeu a pena Nagto Mensagem em vídeo Se ele tem algo a dizer Seria melhor ele dizer Na nossa cara Um pouco Por enquanto Vamos ver isso até o fim Então Agora que vocês encontraram As bombas Tudo que precisam fazer É parar com isso Para dizer a verdade Não é tão difícil assim Vocês notaram Que é um leitor de cartão Em cima da caixa de metal O tanto que você Digitalize um ID eletrônico Ele vai desarmar as bombas Tudo bem Se esse é o caso Então deixa isso comigo No entanto Não vai funcionar Com qualquer ID eletrônico Se quiser desarmar a bomba Você terá que usar O ID eletrônico Do traidor Ah não Para ser honesto Eu descobri a identidade Do traidor Depois de monitorar Secretamente A atividade de cada um Mas eu estava um pouco Irritado por ele E nunca se apresentar Diretamente Então Se as coisas Continuarem assim Vai ficar parecendo Que eu perdi Não é? É por isso Que eu estava pensando Em ter uma outra Batalha Então Essa vai ser A sua última chance Traidor O que você me diz A vida A vida de todos Depende de você Se você realmente Quer salvá-los Ou não Isso também Depende de você Então Eu me pergunto Como isso tudo Vai acabar Será que a identidade Do traidor Finalmente Será revelada? Após isso O vídeo acabou O ID eletrônico Do traidor Então é isso Isso também era uma armadilha Para eliminar o traidor Cara Será que Realmente Há um traidor? Se houver Ele já deveria Ter se apresentado Quer dizer A vida dele Também sai em perigo Não é? Isso é verdade Mas Para de ficar reclamando Deve a gente fazer As coisas Uma de cada vez Não seja idiota E se alguém Ali no traidor Usar o ID eletrônico Realmente Estou para não ficar Bringando por algo assim É assim Com uma expressão Irritada no rosto A Shaki Foi em direção A máquina E tirou o ID eletrônico Dela do bolso Hã? Meu Deus Shaki E sem hesitar Ela passou no leitor De cartões Pera O que é isso? É um bom sinal Parece que não é o meu Ai meu Deus Quem é o próximo? Ei, ei, ei O que você está fazendo? Se você cometer um erro As bombas podem explodir Ahm Mas isso não aconteceu Isso foi apenas um acaso Não seja tão descuidada Em situações como essa Bem Com isso eu acho que a Shaki Não é uma traidora Eu não acho que o traidor Teria passado A sua ID eletrônica Imediatamente Como ela fez Então O que vamos fazer? Será que mais alguém Quer tentar também? Ei, ei, ei Eu já disse Não seja tão descuidada Passar o cartão errado Pode ser seguro Inseguro Quer dizer Mas só uma vez Sabe? Digo, seguro mesmo Ahm Ei O que aconteceu? Nada Eu Acho que eu estava Pelas pensando demais Mas o motor De alguma forma Só como E nesse momento O rosto do Kazoo Ficou pálido E ele correu Em direção ao caminhão Ué Pera Então Quando ele inclinou A cabeça em direção ao motor Ele gritou de repente Não tem gasolina O que? O que foi que você disse? Hã? Hã? O que vai acontecer Se não houver mais gasolina? Eu já disse isso antes Ele vai explodir Ah não Mas não é cedo demais Para assumir isso Quer dizer Ainda há tempo Até o meio dia Será que o Nagito Calculou errado? Calculou errado? Ah Se for colocar algo Para matar todos nós Pelo menos Calcular se o tempo certo Até mesmo o bastardo No monocuma Sabe como manter O cronograma Calcular o tempo E aí Não podemos fazer Nada sobre isso Deixar O que podemos fazer? Sim Só tem uma coisa Que podemos fazer Então o que é? Nos diz logo de uma vez Isso Ai não Você está zoando Então Vamos correr Após dizerem essas palavras Nós começamos a correr Foi quando algo Não esperado Aconteceu Sônia Então A Sônia aparece Com uma capa No céu E a gente pensa É um pássaro O avião What? De repente O interior da fábrica Estava cheio De uma luz brilhante What the fuck? O que diabos É isso? Parece que são Fogos de artifício Fogos Fogos de artifício What the fuck? Enquanto ficamos ali Perplexos Os fogos de artifício Diminuíram lentamente A sua intensidade E quando acabaram Você está me zoando Oh my O meu coração Estava mil Cara Isso não era uma bomba? Cara Eu juro Eu estava Sem ar Mas O que diabos É isso? Quer dizer que o próprio Nato disse que Isso seria Então É exatamente Como eu pensava Como você pensava? Hey 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 pessoal O Niel Laptop Parece que está reproduzindo Outro vídeo É o Nagtu de novo Nós imediatamente Corremos em direção Ao laptop Então Será que eu surpreendi Vocês? Nagtu Sério Pensem nisso Vocês realmente acham Que existe bombas Suficientes para explodir Uma ida inteira? Mesmo se houvesse Um cara como eu Jamais seria capaz De usá-las Eu não acredito Cara Droga Então tudo isso Transpassava de um maldito De um blefe Então Onde que ele conseguiu Aquela bomba Que ele detonou No hotel O Nagtu Foi e parou E tornou Dentro da casa Maluca Não foi? Então Foi lá Que ele conseguiu Aquela bomba? Mas Com certeza Não era o forte O suficiente Para explodir Uma ida inteira O Nagtu Estava mentindo Sobre isso Será que ele Estava nos observando De algum lugar? Caso contrário Como ele conseguiu Cronometrar Sua mensagem Então Perfeitamente Não Parece que o detonador Enviou um sinal Sem fio Para o laptop Para reproduzir Sozinho Mas Por que ele teve Que usar Uma mensagem De vídeo? É o que eu não Entendi ainda Vamos pensar sobre isso Depois de assistir O vídeo inteiro Tem razão Hey Então O traidor Já se confessou Se eu tivesse Que adivinhar Bem Eu diria Que ele ainda Não fez isso Não foi? Vamos lá O que houve Eu adoraria Que você me contasse Tudo Eu vou estar No depósito Ao lado Esperando Por sua resposta A partir daí Vamos comparar As nossas respostas E Eu vou deixar Você saber Quem é Realmente O traidor Até logo O depósito Ao lado Será que o Nagto Está lá? Ele disse que estaria Dessa vez Eu vou me certificar De acabar Com a raça dele Então eu vou dar O golpe final Esmagar a cabeça dele Com uma chave inglesa Seus bastardos O que vocês estão dizendo? Vocês podem Pancá-lo O quanto quiser Ou serei eu Quem vai matá-lo Pessoal Vocês estão bem exaltados Temos que nos acalmar Um pouco Agora é hora De ficar calmo Precisamos detê-lo Mas não precisa Meter por razão Você tem razão Então vamos Nos apressar Ok Oh Shaq Somos só nós dois Aqui Na fábrica de Shaq Eu não posso acreditar Que você passou O seu ID eletrônico Quer dizer Foi bom Elas não terem explodido Mas Você não deveria Ter mais cuidado Mas não é melhor Que esperar Que elas apenas Explodam Ah Bem Isso é verdade Mas pelo menos Já temos certeza De que a Shaq Não é a traidora Se ela fosse a traidora Ela não teria Tentado fazer isso Em primeiro lugar Mais importante Devemos desapressar E alcançar os outros Eu acho Sim Tem razão Se os deixarmos em paz Eu não Me surpreenderia Se ele fizesse Alguma coisa com o Nag É Eu nem precisei ler A frase inteira Pra deduzir Que era isso Que ele tava dizendo Ok Tá todo mundo aqui Né Eu juro Eu vou quebrar A cara dele Ei Eu entendo como você sinta Mas Você precisa se acalmar Cala A boca Hã Todos pararam De repente Seus rostos zangados Instantaneamente Se transformaram Em um olhar De cautela A A A O que foi Está ouvindo Alguma coisa O som está vindo Do outro lado Da porta Do outro lado Da porta Tá Enquanto eu ouvi Atentamente Percebi um som suave Vindo de dentro Do depósito Música Que diabos Ele tá planejando Será que isso É outra das armadilhas Do Nagto Talvez No momento que Abrimos a porta A verdadeira bomba Vai lá e vai fazer Cabo Então vamos abrir E conferir O que? Por favor Não faça isso A Kani É perigoso demais Tudo bem Vou abrir bem Devagarinho Não Esse não é o problema Sério Vai ficar tudo bem Essas palavras A Kani ignorou Os avisos de todos E lentamente Abriu a porta Ainda bem Não tá abrindo Alguma coisa Bloqueando a porta Não posso abri-la Eu sabia É uma armadilha Sério Apenas para Tá bom Eu não disse Que ia ficar tudo bem Eu só tenho que usar Um pouco mais de força O que aconteceu Com eu abrir lentamente A Kani ignorou E com um poderoso chute Abriu a porta Holy shit Caramba Isso vai explodir Não, não vai Eu acho Por instinto Nós tensiosamente Tensionamos O corpo E respiramos Profundamente mais O que que é isso? O que que aconteceu? Olha lá dentro É claro que está escuro Parece que não tem Algumas luzes Ainda não tem Está na verdade Está na verdade Aqui? O interior do armazém Parecia ainda mais escuro Porque nossos olhos Ainda estavam Adaptados com a luz Do lado de fora Dentro daquela escuridão Uma música Ecoou pelo armazém Ei Vocês ouviram algo? Como se fosse um sinal De repente aquilo aconteceu O que? Está no fogo De repente Sugem uma chama Assustadora Iluminando a escuridão Do depósito Como asas de fogo Se espalhando Diante de nós O que? Uau O que está acontecendo? Por agora Nós temos que extinguir Essas flames Deixe-nos Rápido E pôr E pôr elas Outra O que? Ei Ei Mas como devemos apagar Esse fogo? Hum Deve haver Suprimentos Para Contra-incidente Dentro da sala Descansa na fábrica Talvez Devessemos usá-lo Entendi Vamos para a sala De descanso Então Seguindo o conselho Da Sônia Corremos para dentro Da fábrica Como assim? Aquilo do nada Mano Ah Gente Cadê? Onde que tem? Espera É esse daqui? Sala de plantão? Essa é a sala De descanso Não é? Ai meu Deus Ah O que? Onde estão Os suprimentos De extinção de incêndio? É isso daqui É isso daqui O nome O suprimento De garrafas plásticas Alinhadas Parece que há algum tipo De líquido Dentro deles Você achou Esses são os frascos Extintores Frascos Extintores? Eles são Produtos básicos De extinção de incêndio As jogadas no fogo O recipiente se rompe E o produto químico Em seu interior Apaga o fogo Mas Isso é muito estranho A última vez Que eu vim Para esse lugar Temos de ver Outros suprimentos De extinção De incêndio também Isso deve ser o suficiente Vamos apressar E voltar ao depósito Nós pegamos Todos os frascos De extintores E corremos De volta Para o depósito Ai meu Deus Esse troço É muito legal Você taca E ele apaga fogo Cara Eu queria fazer isso Uma vez Mas não no incêndio Só pra testar Não fique perto do fogo Pessoal Tome cuidado Para não inalar a fumaça Também Devemos lançar As granadas da porta Ao mesmo tempo Droga Parece que a cortina Lá atrás Já está queimando também Eu tenho que jogar Nisso, certo? Perfeito Mãos à obra Ai meu Deus Isso Por favor Que isso funcione Nós miramos Para a cortina Na parte de trás E jogamos todos Os frascos De extintores Um após o outro Mas Ei É só eu Ou se sente Que o fogo Não vai sair No todo O que é que? A cortina Reteve o impacto Das granadas E quebraram Quando caíram No Espera Elas foram Completamente ineficaz E extinguir As chamas Da cortina Que? Não parece que o fogo Estou intensificando Ai meu Deus Se o fogo Continua a cair Ela vai inflame O cair Ah cara Isso é ruim Nós já usamos Todas as granadas Não O que vamos fazer? O que vamos fazer agora É orar para a cortina Isso não vai funcionar Não é muito estúpido Não há como Vai começar a cortina Se nós orarmos para a cortina Os sprinklers Continuaram derramando Água vigorosamente Ok Isso funciona E depois de um tempo O fogo no depósito Foi completamente extinto Parece que O fogo acabou Isso é um alívio O que diabos Aconteceu Aqui? Não fomos nós As minhas mercadorias Estão todas Enxergadas Por causa Dos sprinklers E está Muito Molhado Ei Será que está tudo bem Para olhar Lá dentro agora? Hein? Ah Tempo Tempo Você não pode De maneira alguma Por que Nós não podemos Entrar? Ainda tem gás Perigoso Espalhado pelo depósito E por isso Vocês precisam Esperar Ventilar Por um tempo Nem Acho que Você está certo Não tem problema Se nós respirarmos Uma fumaça Como essa Então Parabéns Na sua saúde Por favor Aguarde apenas Um pouco Enquanto você Está esperando Por que não Vê o teatro Monocoma Que eu preparei Recentemente É sério? Não Não What the fuck Ah Tudo é uma mentira Ah O Monocoma Não existe O teatro Monocoma Também não existe Tudo é ficção Não há significado Algum Não há relacionamento Algum Tudo foi Pré-definido Monocoma Não pode ser encontrada Em lugar Algum O que você está fazendo Aqui Afinal Ah Foi isso Então tá E aí Agora eu posso entrar Sim Agora que o teatro Monocoma acabou Tenho certeza Que já acabou De ventilar Lá dentro Além disso Finalmente Estou começando A me sentir melhor Só porque minha mercadoria Importante Foi arruinada Não significa Que eu deveria Ficar deprimido Com isso Para sempre Sempre que eu me sinto Deprimido Eu sempre me faço Essa pergunta A mim mesmo Por que os nossos olhos Estão na frente Para que possamos Seguir em frente Não fique triste Com o que já aconteceu Seja positivo Ah Ah Já entendemos Eu nunca pensei Que uma locomo Diria isso Chega de papo furado Ok Eu vou deixar o resto Com vocês Ah eu Liguei as luzes Pra vocês também Porque vocês podem Se machucar Se estiver escuro Obrigado Monokuma Então Vão em frente Vão em frente Passem adiante Ah That was cringe Será que o Nagtur Está lá dentro? Hum Ele disse que estava lá Na mensagem de vídeo Mas Ele provavelmente Já deve ter escapado Havia tanto Fogo e fumaça Pensei que finalmente Poderia dar uma surra Nele dessa vez Vem Por que não entramos Para conferir Como está Não é uma má ideia Digo Eventualmente A gente teria que fazer isso Hazme O que aconteceu? Bem Não aconteceu nada Mas Eu não sei por que Mas O meu coração Está acelerado Não parece que vai se Tranquilizar Eu estou com medo Como se uma maldade Intensa estivesse prestes a me apunhalar Me apunhalar No meu corpo inteiro E eu não consigo nem me mexer direito Parece que tudo foi Tarde demais Por que Eu estou tendo um mau Presentimento Sobre tudo isso Ah Bom Nada vai acontecer Se a gente ficar aqui parado Do lado de fora Não é Enfim Vamos entrar Holy shit Um odor carbonizado Permeava todo o armazém E o ar Que estava Era tão pesado Que era difícil de respirar No momento que eu entrei No armazém Uma mistura de perplexidade Ansiedade E medo Tomou conta de mim Eu estou sentindo Um cheiro estranho Ei Nem olha pra mim Por que não fui eu Eu estou desculpa Eu sinto muito O que? Você está sério? Senhorita Sônia? Não me diga que foi você Não Não é nada disso É como se fosse O cheiro de algo Que eu nunca tinha sentido antes Like Bem Faz sentido que haja cheiros estranhos Quando várias coisas diferentes Foram queimadas Ei 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 pessoal Vocês sabem de algo Sobre essa cortina? Você está falando Da cortina que estava pegando fogo Certo? O que você quer dizer Como sabem? Eu não notei Essa cortina Até o momento do incêndio Mas Há espaço Do outro lado também Quando eu olhei Na direção Onde a Chaco Estava apontando Ainda vi espaço Além da cortina Queimada E esfarrapada Ah Ok Então Vamos checar Caminhei em direção A cortina Queimada E esfarrapada Dando passos Bem lentos Eu nunca tinha experimentado Uma atmosfera Tão opressiva Antes E não pude deixar De prender A respiração Fora Eu não acredito Eu não fazia ideia Do que estava presenciando Quando notei Que estava olhando Para os restos De Nagito Comaeda O super colegial Sortudo O tempo Já havia parado De Número De Número De Número De Número Legenda por Sônia Ruberti